Música 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 Olá Matheus Que merda é essa? Como é que você invade o meu quarto assim sem ser convidada? E se eu tivesse nu ou fazendo alguma coisa íntima? Relaxe Matheus Eu sei que você se masturba com um terço do iate da Poli Enfiado na bunda Mas fique tranquilo que eu não vou contar para ninguém Fala baixo Eu só estava usando o iate da Poli Porque a minha pista do tubarão do Hot Wheels estava quebrada Eu não sou mariquinha não Mas o que você é exatamente? O que você está fazendo aqui? Eu sou a fada do aniversário Matheus E eu sempre apareço para tentar animar As pessoas que estão tristes e desoladas No dia de seus aniversários E você parece estar só O paninho da cachorra Eu? Triste? Por favor né, olha só como eu estou feliz Olha só minha gargalhada Eu não consigo entender Por que que hoje, justo no meu aniversário Eu estou me sentindo assim uma poça de churum Ora ora Matheus Quase todas as pessoas depois dos 20 anos Se sentem assim Por isso o álcool e as drogas foram criadas Para dar uma falsa sensação de alegria nos adultos É, até que faz muito sentido Mas eu só queria entender Porque justo no meu aniversário Eu fico me sentindo assim Poxa, não era para ser uma data feliz? Se bem que no aniversário de 15 anos da Larissa Emanuela No filme não foi lá essas coisas né E se o dela não foi bom Por que que o meu seria? É justamente por isso que eu estou aqui Matheus Eu quero te ajudar a entender o porquê você fica tão triste em aniversários Precisamos voltar no seu passado para tentar entender a raiz desse problema Ver se existe algum trauma ou algo do tipo Traumas, traumas, traumas Eu acho que eu tenho muitos traumas viu Eu não sei nem por onde começar Eu me lembro que uma vez eu me perdi da minha mãe na abertura da senhora do destino Foi terrível Ô mãe! 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 Ô! José Wilker, você viu minha mãe? Ô moça! Ô moça! Ô! Aí! Você viu minha mãe? Ei! Cadê minha mãe? Ô mãe! Ô mãe! Olha lá minha mãe! Ah não, só aparece Ih, não é minha mãe Ô! Suzana Vieira Você viu minha mãe? Hahahaha Cadê você mãe? Ô mãe! Parando para pensar que agora eu acho que talvez tenha sido só um sonho Mas foi um sonho muito real Isso não ajudou muito Você consegue se lembrar de um outro momento? Um outro trauma, um outro trauma Ah! Me lembrei! Porra, teve uma vez que eu me decepcionei muito com a turma do Chaves Vamos começar esse aquecimento aí logo que eu tô afim de regaçar no futebol americano hoje Fala aí pessoal! Porra, que lugar maneiro esse que a gente conseguiu pra jogar, hein? Perto do centro, ó! Lugar grandão, arejado, bacana! Gente! Gente! O que que aquele símbolo está fazendo ali? O que que aquele símbolo está fazendo ali? Aquilo é do mal! Girafales! O senhor é professor! O que que aquilo está fazendo? Pelo amor de... Kiko! Chaves! Godinez! Gente, o que nós nos tornamos, gente? Pelo amor de Deus, gente! Aquilo é do mal! Isso ainda não ajudava em nada! Mas vamos continuar tentando! Deixa eu pensar num trauma mais recente! Teve um dia desse que eu fui no Mais Você! Eu fiz uma descoberta terrível! Terrível mesmo! Eu tô morrendo de fome! Tomara que a Ana Maria Braga traga um lanchinho pra gente comer logo aí, né, Loro? Ô, Loro! Tem um cara atrás de você, Loro? Loro, pelo amor de Deus, Loro! O cara tá com o antebraço inteiro no seu c**o, Loro! Faz alguma coisa! Olha a Maria! Olha a Maria! Olha a Maria! O Poodle! Belinha! Olha o cara assediando o papaga... Cara, sai daí! Não pode fazer isso! Isso é crime ambiental! Loro! Fala alguma coisa, Loro! Loro, me diz que você é uma ave de verdade, Loro! Ora, Matheus! Você não está ajudando! Vamos lá! Busque na sua cabeça algum trauma! Um outro momento traumático na minha vida! Deixa eu pensar, deixa eu pensar... Ah! Teve aquela vez que eu fui demitido na minha primeira aula como instrutor de spinning! Eu não sei porque até hoje isso aconteceu! Eu não sabia que eu tinha virado astronauta! Porque eu só tô vendo planetas aqui na minha frente! Vamos ter uma caloria, porra! Vamos suar requeijão pela teta hoje! Eu quero ver todo mundo hoje saindo daqui com a cintura da finura de um antebraço de uma angel da Victoria's Secret! É isso que eu quero ver! Eu coloquei um dedinho de alvejante na garrafinha térmica de água de cada um de vocês! Se vocês não pedalarem muito nos próximos 15 minutos vai todo mundo morrer! O estômago vai ficar igual a cobrinha do jogo do, sei lá, Nokia! Vamos correr! Entra na minha casa! Entra na minha vida! Alguém aí sabe me dizer porque o resto da nerd usa tanto gel! Parando pra pensar aqui, eu acho que eu nunca fui contratado como professor de spinning não! Eu acho que eu só vi aquela academia aberta, entrei lá e comecei a falar tudo que vinha na minha cabeça! Ora, ora, Matheus! Está muito difícil te ajudar! Calma aí que eu lembrei de um negócio agora que já me frustrou muito! Porra, teve uma vez que eu tentei fazer o Daft Punk brasileiro! Investi em clipe, escrevi um monte de música, fiz até um CD! E não vendeu nenhuma cópia! Isso me frustra muito até hoje! Padre Carlos, por favor, tire os dedos da minha bunda! Minha mãe já vai chegar! Eu sinto falta do Stephen Hawking mesmo não sabendo nada que ele fez! Uma cadeira de rodas e voz de robô já é o suficiente pra eu gostar muito dele! Essa noite eu sonhei que praticava sadomasoquismo com alvinhos esquilos! Ok! Isso pode ter sido bem chato mesmo, mas eu não consigo ver a relação disso com o fato de você ficar triste no seu aniversário! Oh! Eu tive uma ideia! Que ideia? Uma boa tática pra quem está triste é procurar algo mais merda que a sua situação de merda! Pra você se sentir menos merda! Por exemplo, você poderia assistir internet e o filme! Eu já assisti 12 vezes! Seguidas! E nada! Então você poderia ver vídeos de adultos desesperados agindo como criança na internet! Claro que todos estão milionários! Faz nada! Paga o legado de vergonha que vão deixar pra sua família! Infelizmente eu não posso mais ver esse tipo de coisa! A minha dentista me proibiu! Ela falou que era isso que estava causando meu bruxismo! Então, que tal nós sairmos por aí para jogar cocô de gato nos jovens? Ah, não tem porque fazer isso! Os jovens já são amaldiçoados o suficiente sendo eles mesmos! Ora, então eu sinceramente não sei como te ajudar! Bom, então você só veio aqui pra ficar escutando os meus traumas e não vai me ajudar em nada! Muito obrigado! Você ajudou a enfiar o meu aniversário ainda mais no cu! Não fique assim, Matheus! Eu também estou aqui para lhe conceder 3 desejos de aniversário! Sério? Pô, aí muda tudo! Aí eu fiquei feliz, pô! Aí eu vou aproveitar! 3 desejos de aniversário! Aí eu preciso pensar bem para não fazer coisa errada, né? Já sei! Eu quero ter cabelo castanho claro! Jura que é esse o seu desejo? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar nada! Eu quero ir embora logo! Play! Está pronto o seu desejo! Oh! Você conseguiu mesmo! Muito obrigado! Ai, eu nem sei mais o que pedir! Eu acho que eu quero uma calça de moletom! Ah... Tudo bem, então! Play! Aí está o seu segundo desejo realizado! Mind blowing! Ai, vamos lá para o seu último desejo, Matheus! Ai, eu estou no meu último desejo! Eu não posso pegar qualquer coisa, né? Eu quero que você exploda para eu ficar sozinho com a minha calça de moletom e o meu cabelo castanho claro! Ok! Yes! Melhor aniversário de todos! Olá! Eu sou o Matheus Canella do final do vídeo! E eu estou aqui para pedir encarecidamente o seu gostei nessa patifaria que você acabou de assistir! E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva! Você deve estar se perguntando por que eu estou fazendo isso! Bom, eu posso te responder! Quando o vídeo tem mais de 10 minutos no YouTube, você pode colocar mais propagandas nele! E é exatamente isso que eu estou fazendo! Enchendo linguiça para o meu vídeo ter o tempo certo para encher essa porra de anúncio! Afinal, eu estou pensando somente no meu lucro, como um bom cidadão deve fazer! Mas para vocês não ficarem me chamando de capitalistinha de merda, eu vou cantar uma canção para vocês! Essa canção se chama C*** Gostoso! E fui eu que compus! E eu vou compartilhar! E aí E aí E aí E aí Tchau.